E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nessa videoaula, eu vou fazer a resolução aqui de um exercício parecido com esse aqui do formulário, onde eu vi que muitos erraram. Bem, o que vocês deveriam fazer nesse exercício aqui? É fazer o balanceamento desta equação e aí somar os coeficientes com os menores números possíveis, como diz aí no exercício, e ver qual que dá a soma deles, e seria uma dessas alternativas. Então, vamos fazer essa equação aqui. Primeiro, fazer o balanceamento e aí somar os menores números possíveis, que são os coeficientes. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos, do lado dos reagentes, nós temos um alumínio, AL. Aí você olha aqui do lado do produto, dois alumínios. AL2, dois alumínios. Então, você coloca o coeficiente 2 aqui. Aí você vai para o enxofre. O enxofre aqui tem 1, aí você olha aqui no produto, tem 1 aqui dentro do parênteses, mas olha o número 3 aqui fora, então é 3 vezes 1. Então, tem 3. Então, você coloca o coeficiente 3 aqui. 3 vezes 1, 3. Ok, acertamos o enxofre e o alumínio. Agora nós vamos para o hidrogênio. Aqui, nós temos dois hidrogênios com o coeficiente 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Então, nós temos 6 hidrogênios aqui. Aí, olhando aqui no produto, aqui no gás, gás hidrogênio, nós temos dois hidrogênios. Então, temos que colocar o coeficiente 3 aqui também, 3 vezes 2, 6. E já está pronto o balanceamento, só para conferir aqui, o oxigênio. Aqui tem 4, 3 vezes 4, 12. Aqui tem 4, 3 vezes 4, 12. Fechou. Aqui o coeficiente é 1. Então, aqui seria só somar os coeficientes. 2, 2 e 3, 5, 6 e 3, 9. Então, nesse caso aqui, o exercício seria 9, né? A soma dos coeficientes daria 9, tá? Assim, você deveria fazer naquele exercício do formulário. E só para a gente fazer aqui o balanceamento, fazer o cálculo da massa, a massa molecular, que vocês têm também exercício aí no formulário. Só para relembrar. Fazer deste aqui, ó. Fazer direto aqui, ó. Aqui nós temos o oxigênio, enxofre e alumínio. Aí nós vamos lá, ó. Oxigênio tem 12. Então, 12 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Isso aqui vai dar 192. Agora, o enxofre. 13, enxofre. Então, 3 vezes 32, que vai dar 96. 2 alumínios. 2 vezes a massa do alumínio é 27. Então, 2 vezes 27, 54. A soma disso aqui, nós vamos ter aqui, ó. 12, vai 1, 10, 19, 24. Vai 2, 3, 342, 1. É assim que se faz o cálculo da massa molecular. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Mas não deixem de assistir.